Vídeo eu vou te ensinar um passo a passo para você desenhar o Homer Simpson. Então cara, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, que toda semana a gente tem conteúdo de ilustração e desenho aqui. E você vai ver que é bem de boa para fazer o personagem. A gente começa fazendo um retângulo para a cabeça dele, dois círculos para os olhos, um cilindro para o nariz mais ou menos, e outro círculo para a boca. E a gente já vai agora para essa parte da blusa dele, eu vou fazer ele de mão cruzada, de braços cruzados na verdade. E aí a gente vai construindo o personagem aos poucos, sempre colocando os círculos nas articulações e as linhas no antebraço e tudo mais. E eu já deixo separado aí os dedos dele apoiados no braço para facilitar quando a gente for fazer. Esse círculo que eu coloquei, a gente divide ao meio, porque a parte de baixo vai ser já a parte da calça dele, e a parte de cima, a barriga dele, da blusa e tudo mais. E você divide um pouco maior na parte da blusa. E a gente já começa a fazer o traço definitivo, porque essa parte de técnica e tudo mais é um enfoque com certeza, mas você vai perceber que se você fizer esse esboço, provavelmente você faz outro personagem do mesmo formato do homen. Mesmo que não seja o mesmo personagem, a estrutura é a mesma vez. E aí, como a gente colocou um retângulo para a cabeça dele, a gente vai transformando aos poucos em uma parte mais oval, a parte de cima da cabeça dele. A técnica é para facilitar a nossa vida, mas quando a gente passa o definitivo, a intenção é que a forma final se torne mais familiar para a gente. A gente vai construindo o pescoço dele, e nessa parte da blusa e do braço dele também. Vocês podem perceber, quando a gente começar o braço, que é como se essa linha do esboço base ficasse no meio, e nas laterais a gente colocasse a divisão do braço do personagem. A gente vai terminando o braço dele. Como eu falei, a gente pretende colocar o braço cruzado. Essa parte de cima dando uma modificada, para ficar um pouco mais reto. E esse momento é o momento da divisão entre a calça e a blusa dele. Fica um pouco mais embaixo a parte da blusa. E é bem simples de fazer. A perna que está mais à mostra vai ficar completa e em conexão. E a de trás, ela vai ser como se fosse deixada em segundo plano. A gente vai tapando os buracos, consertando o que não estiver de acordo. Quando você estiver fazendo aí, faça a mesma coisa. E a gente vai fazendo aos poucos esse traço definitivo, que já tomou forma. E quando nós formos pintar, que obviamente o enfoque é mais no esboço e no traço definitivo, vocês vão ver que são as cores naturais, as cores base do Homer Simpson. Então, cara, se isso te ajudou de alguma forma, se você curtiu do formato do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E acompanhe os nossos vídeos, porque toda semana a gente tem conteúdo de ilustração novo aqui. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.